Qual é a expectativa para esse jogo e nesse jogo? Bom, eu acredito que o esporte vai vencer, porque o esporte vai tranquilo. Já que nós vencemos lá, a pressão está toda com o Náutico. Porque o esporte passou o campeonato todo jogando sob pressão. E agora é diferente, agora a pressão está do outro lado, o esporte vai ficar tranquilo. Então, acredito que nós vamos pacificar hoje. Vamos colocar, Luiz. Vamos ver o esporte. Vamos fazer um gol primeiro tempo e a pressão fica todo do lado deles, e eles se desesperam e não sai disso.